Como sabem aqueles que seguem este podcast, eu vivo na linda cidade do Porto. Quem vier ao Porto, na noite de 23 para 24 de junho, e olhar para o céu, vai ver centenas de pequenos balões de ar quente a voar pelo ar. É uma tradição que temos aqui na noite de São João, quando os portuenses, adultos e crianças, incendeiam pedaços de cera presos com arames a balões de papel de vários tamanhos e cores. Enchem os balões com o ar quente que sai da cera a arder e depois largam esses balões que disparam pelo ar a voar pelos céus da cidade. É um cenário lindíssimo. É como olhar para uma tela escura, o céu, à noite, cheia de centenas de pequenos pontos luminosos a subir em direção ao espaço. Lembrei-me desta imagem, pois queria falar-vos do contraste entre David Hume e os dois outros filósofos, Descartes e Spinoza, que nos ocuparam nos sete podcasts anteriores. Descartes e Spinoza são dois dos grandes racionalistas que normalmente, quando estudamos filosofia na faculdade, vêm num pack de três, Descartes, Spinoza e Leibniz. Estes racionalistas são os três do continente europeu e costumam ser apresentados aos estudantes antes dos empiristas britânicos, que também vêm num pack de três, Locke, Berkeley e David Hume. Racionalistas contra empiristas Britânicos contra europeus continentais Esta é uma espécie de grande combate intelectual anunciado nos currículos de filosofia em todo o lado. Nos episódios anteriores, falamos de dois dos grandes representantes dos racionalistas e agora vamos ao maior dos empiristas, David Hume. Hume não foi o primeiro dos empiristas britânicos. John Locke era mais velho e o seu ensaio sobre o entendimento humano inspirou e deu as diretrizes para os outros dois. Berkeley foi o que tirou as conclusões mais loucas e estranhas. Um dia temos de o visitar. Mas Hume, David Hume, na minha opinião, é o melhor deles todos. David Hume é o maior. Que grande herói. Um verdadeiro e genuíno gênio e um incrível filósofo. Talvez dos poucos grandes nomes da história da filosofia e provavelmente o único, se contarmos apenas este período da filosofia moderna, séculos XVI, XVII e XVIII, talvez o único, dizia eu, que não tinha uma agenda qualquer que queria defender. Como vimos nos podcasts anteriores, tanto Descartes como Spinoza estavam comprometidos com Deus. Os seus sistemas partem de Deus, dependem de Deus e reforçam, cada um à sua maneira, a crença em Deus. Mas David Hume não. David Hume sentou-se a pensar, a olhar para o mundo e para o funcionamento da sua própria mente e foi por aí fora, seguindo os seus raciocínios, sem se importar onde os seus pensamentos o conduzissem. David Hume fez filosofia como deve ser feita. Foi atrás das consequências das suas ideias, mesmo que isso implicasse destruir todo o edifício do conhecimento pelas bases. E foi quase isso que fez. Logo ele que se queria colocar na mesma tradição intelectual da ciência natural inaugurada por Newton. David Hume largou uma bomba nas fundações deste edifício científico. Uma bomba que só foi desarmadilhada alguns anos mais tarde por Immanuel Kant. Kant e Hume constituem uma das relações mais importantes da história das ideias. Hume despertou Kant do seu sonho dogmático, ou seja, das especulações metafísicas abstratas da sua juventude. E Kant impediu Hume de fazer ainda mais estragos no edifício do conhecimento. Mas não fiquem com uma má impressão de Hume. Ele não é daqueles filósofos destrutivos, filósofos do martelo e da picareta, como Nietzsche, por exemplo. Nada disso. As ideias de Hume são construtivas e ainda hoje são extremamente relevantes. Ora, vejam só. Há uns anos atrás, foi feita uma sondagem entre filósofos académicos vivos. Vivos, porque os mortos não responderam, certo? Bem, ok. Foi perguntado a esses académicos quem era o filósofo que mais tinha influenciado o seu trabalho. O mais votado foi o nosso homem, David Hume. Reparem na importância desta escolha. Quem votou, quem escolheu, não foi o público em geral. A escolha não foi para o filósofo com mais livros vendidos ou com as ideias mais populares entre o público comum. Numa escolha semelhante entre ouvintes da rádio BBC, a escolha foi para Marx. Seguramente o filósofo cujas ideias mais mudanças concretas trouxeram ao mundo. Mas a escolha por David Hume foi diferente. Foram filósofos profissionais, académicos, que trabalham em universidades e nos centros de investigação mais avançados. Pessoas que fazem aquilo que podemos chamar de filosofia de ponta, que escolheram David Hume como a principal influência para o trabalho que fazem ainda hoje. Reparem que não se tratava aqui de curiosidade histórica ou de apreço estético pelas suas ideias. Nada disso. As ideias de David Hume ainda hoje, mais de 250 anos depois de ter escrito as suas principais obras, continuam a estar presentes no trabalho realizado por estes homens e mulheres ligados à filosofia profissional. Imaginem só isto. É como um pedreiro, um carpinteiro, um engenheiro, alguém que tenha inventado uma nova forma de trabalhar, uma técnica, uma ferramenta qualquer que revolucionou a forma de se fazer as coisas e que ainda hoje é utilizada. Ok, mas calma. Vamos dar aqui uma coerência qualquer e uma estrutura a este episódio. Vamos regressar à imagem da noite de São João com que comecei. David Hume não é como aqueles balões que ficam muito bonitos no céu enquanto dura a sua luz, mas passado algum tempo ardem e desaparecem sem deixar qualquer rastro. Hume disse-nos que o mesmo se passava com a maioria das construções filosóficas mais abstratas. Também elas surgem na paisagem intelectual, iluminam os espíritos durante uns tempos, podem até encontrar alguns seguidores e críticos que lhes dão alguma importância por uns tempos, os fazem subir bem alto na consideração das pessoas, mas a sua luz não brilha durante muito tempo. Enquanto sistemas abstratos, demasiado distantes das pessoas e do senso comum, sem qualquer utilidade, não duram muito tempo e as suas consequências são pouco relevantes para todos nós. É certo que dão prazer e sentido à vida de alguns intelectuais que os leiam à lareira de sua casa ou nas suas bibliotecas, mas pouco mais do que isso. Ao contrário das religiões que podem ter um efeito nefasto e até perigoso sobre as pessoas, a má filosofia pelo menos tinha a vantagem de ser inócua, de não fazer mal a ninguém. Quando um profeta, um rabi ou um padre dizem algo errado à sua comunidade de seguidores, as consequências, como bem sabemos, podem ser terríveis. Mas quando um filósofo comete um erro e escreve ou diz um disparate, nada de mal vem ao mundo. A comunidade de filósofos corrige a serro ou abandona essa ideia e segue em frente. Os filósofos até podem guardar essas ideias em livros para servir de exemplo para que outros filósofos não caiam no mesmo erro. Mas a vida das pessoas segue em frente totalmente indiferente a tudo isso. Para David Hume, o esquecimento, com a simples curiosidade histórica, é o destino da maioria das obras de especulação filosófica e metafísica abstrata. Este diagnóstico parece-me bastante acertado. Não me parece de todo injusto falarmos desta forma das obras de alguns dos grandes filósofos que ainda hoje estudamos. Hume parecia estar a visar os racionalistas com estas suas críticas e a história parece ter dado razão a David Hume. As ideias e os argumentos dos grandes racionalistas já não são levadas a sério por quase ninguém. Já não brilha no céu da nossa paisagem intelectual, digamos assim. Pensem no mundo das ideias de Platão. Pensem na substância infinita de Descartes ou nas mónadas de Leibniz ou mesmo no deus de Spinoza. Todas essas ideias impressionam pela sua beleza, pela complexidade da sua estrutura, mas já não têm hoje o efeito que tinham na altura. Não interpretem a mal. É claro que Platão, Descartes, Spinoza e Leibniz são incontornáveis. As suas obras abriram portas à filosofia que veio a ser feita depois deles. E ainda hoje as suas ideias são estudadas e ensinadas em todas as faculdades de filosofia. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna e como tal podemos chamar-lhe o avô da filosofia contemporânea. Spinoza, como muitas vezes disse nos podcasts sobre Spinoza, ele é, entre os filósofos mortos, aquele que tem suscitado mais interesse entre os cientistas e filósofos atuais. Spinoza tem sido sujeito a inúmeras operações de salvamento e de reanimação por autores ligados à metafísica, à filósoa da mente e à filósoa das emoções. Assim, de cabeça, lembro-me da teoria das emoções e da consciência do neurocientista português, o António Damasio, lembro-me da teoria da mente-de-corpo do filósofo norte-americano Daniel Dennett e depois temos o deus de Spinoza. O deus de Spinoza continua a emocionar e a causar espanto por quem quer que dele se aproxime. Mas, talvez, essa emoção e esse espanto seja mais do género de um grande e bonito balão na noite de São João que do género de uma ferramenta ou técnica de carpintaria que ainda hoje se usa. O deus de Spinoza não é uma ferramenta intelectual sólida e com aplicação prática na filosofia que é feita hoje. Sem exprimor para os outros dois e quem ouviu os episódios anteriores sabe o amor que se sinto sobretudo por Spinoza, a verdade é que foi David Hume e não Barucho Spinoza ou René Descartes e muito menos Leibniz quem ganhou a tal votação para o filósofo morto mais influente entre os filósofos vivos. É David Hume que continua a ser relevante para a filosofia que é feita hoje e é por isso que o escolhi para ser o digno sucessor da Carta e de Spinoza nesta série de episódios. Enquanto estes dois são bonitos balões de ar quente que brilham contra o céu de uma noite escura e desaparecem pouco depois, o David Hume foi o pirómano que deu início a um grande incêndio que ainda hoje anda por aí descontrolado. As ideias de David Hume ainda são bem reais. Ainda ameaçam tudo à sua volta. Esse grande incêndio até pode ser controlado aqui e ali pontualmente por bombeiros experientes mas não pode ser extinto. Pelo menos ainda não foi extinto. Ainda hoje muitas das suas ideias ameaçam as bases metafísicas e epistemológicas de muito trabalho intelectual que é feito não só em filosofia mas também na ciência. só para levantar um pouco o véu aqui iremos falar disto mais à frente noutro episódio sobre David Hume mas uma ideia central na filosofia de David Hume é a ideia de causalidade ou seja a ideia de que as coisas acontecem por terem sido causadas por outras. Todo efeito tem uma causa. Esta ideia tão básica é fundamental para todos os nossos raciocínios práticos do dia-a-dia mas também para a produção teórica científica acerca de praticamente tudo o que há. Um cientista a desenvolver uma vacina por exemplo confia no princípio da causalidade para ter a certeza que aquilo que funciona hoje no laboratório irá funcionar amanhã fora do laboratório no mundo real. Tem de acreditar no princípio da causalidade para confiar que a forma como as moléculas e as células se comportavam no passado irá ser semelhante à forma como se comportarão no futuro. Dito desta forma parece-nos uma ideia perfeitamente pacífica. O que é que há de errado com a causalidade? Reparem eu não vi nada de errado com ela até ler David Hume e eu lidava com a causalidade todos os dias da minha vida como todos nós. Até ler David Hume eu não vi nada de errado nela como mais ninguém o viu ao longo da história da filosofia e da história da humanidade. Só Hume é que percebeu que havia ali qualquer coisa na ideia de causalidade. Mas depois de Hume depois de Hume ter apontado o que se passava já não conseguimos olhar para uma bola de bilhar a bater na outra da mesma forma. David Hume é daqueles filósofos daqueles pensadores que nos faz ver o mistério por trás de uma coisa tão comum quanto uma bola de bilhar a bater na outra. lançou dúvidas terríveis e para alguns dúvidas inultrapassáveis sobre este princípio da causalidade. Ainda hoje é necessário o trabalho de diligentes e competentes bombeiros filosóficos para controlar os danos causados por este pirómano por David Hume. Um desses bombeiros foi nem mais nem menos que o grande ou melhor o enorme Immanuel Kant. De acordo com o próprio Kant foi o escocês David Hume quem pôs a sua filosofia no caminho certo. Nas palavras de Kant foi Hume que o desportou do seu sono dogmático das especulações metafísicas abstrusas os tais balões cheios de ar quente que ocupavam Kant enquanto jovem. Foi David Hume que corrigiu os excessos metafísicos do jovem Kant e o pôs no caminho certo. A filosofia crítica do Kant maduro aquela pela qual ainda hoje é conhecido e admirado é sobretudo uma tentativa de apagar ou controlar o grande incêndio iniciado por David Hume sobretudo com as suas ideias de causalidade e conhecimento indutivo. Voltaremos a isto mais à frente. Isto não é algo que se diga assim de uma forma tão básica. Há muito mais aqui do que aquilo que podemos ver e vamos precisar de mais tempo para compreender bem. Mas o que eu quero aqui dizer é basicamente que naquela eleição que falamos atrás o voto de Kant certamente também teria ido para David Hume. É então Hume o filósofo que nos vai permitir chegar a Kant e a Kant quem nos vai abrir de par em par a porta da filosofia contemporânea que nos levará ao melhor da filosofia que é feita hoje em dia. A figura esguia de Immanuel Kant já se divinha ali ao fundo mais alguns podcasts e chegaremos lá mas para já vamos tratar de David Hume com o carinho e o cuidado que ele merece. Vamos a isso. David Hume Bem, David Hume era o maior. Se quisessem convidar um filósofo para jantar sentar-se à sua mesa num casamento ou passar uma festa de ano novo num destino tropical qualquer esse filósofo só podia ser David Hume. Vai bem recomendado. David Hume era um homem grande de face redonda ombros largos sorriso sincero tinha muitos amigos e uma vida social muito intensa. Era bastante requisitado entre os seus contemporâneos quer da sociedade intelectual de Edimburgo e Londres até aos salões e cafés de Paris onde viveu alguns períodos da sua vida. Conhecemos a sua cara e a sua expressão bonacheirona por alguns quadros da época. Num deles aquele que podem encontrar na sua página da Wikipédia Hume aparece-nos à primeira vista com aquilo que parece ser uma touca de banho ou um turbante enrolado na cabeça. Durante muitos anos eu pensei que fosse uma brincadeira qualquer de David Hume que se teria deixado retratar daquela forma para se destacar das imagens mais sérias e rígidas de outros filósofos como Leibniz por exemplo cujo quadro mais famoso faz lembrar o do rei ou de um príncipe sentado muito hirto e firme com direito a grandes folhos na camisa e com uma peruca de grandes caracóis enfiada na cabeça. O quadro de Leibniz é o típico quadro de alguém importante e sério do século XVII e XVIII e por isso contrasta imenso com a imagem que temos de Hume na tal página da Wikipédia. Mas depois vi que outros filósofos da mesma época também aparecem retratados como David Hume de forma mais relaxada e com essa espécie de lenço na cabeça e em trajes bastante casuais. Thomas Reed contemporâneo e rival de Hume por exemplo também aparece dessa forma mas com um ar bastante mais macambúzio diga-se de passagem. Fui investigar passei uns minutos no Quora que é um site que é ao mesmo tempo uma comunidade de perguntadores com todo o tipo de perguntas sobre tudo e mais alguma coisa e algumas respostas bem fundamentadas e aí encontrei mais pessoas que já tinham achado estranho aquele quadro do David Hume e também perguntavam o que era aquilo que o Hume tinha enfiado na cabeça. Bem, descobri que aquilo não era um turbante nem um lenço mas um chapéu de veludo uma espécie de chapéu de veludo uma peça de vestuário bastante usual na altura e que os homens mais abastados da época usavam em casa. Hume escolheu ser retratado dessa forma leve e casual pois devia ser assim que trabalhava no seu escritório ou na sua biblioteca com roupa larga e confortável sem peruca e com aquela espécie de gorro na cabeça para aguentar o tempo rígido da Escócia. Imagino que as casas deviam ser bastante freias naquela altura não tinham um ar-condicionado nem aquecimento central e aquele chapéu de veludo devia ser bem mais quentinho e confortável que as perucas que os homens então usavam nas ocasiões mais formais fora de casa. Eu julgo que este pequeno pormenor de como Hume se vestia nos mostra algo acerca dele e também revela um pouco o papel que ele entendia ser o do filósofo que não era uma espécie de príncipe ou rei entre os homens e mulheres mas mais alguém como um operário um trabalhador do mundo das ideias que deveria servir os outros cidadãos e a sociedade como qualquer outro trabalhador. Ou seja a filosofia para Hume não devia ser uma tarefa abstrusa e afastada das pessoas como era muita da filosofia metafísica de então mas mais próxima da ciência que se começava a fazer na altura mais ligada à experiência ao senso comum e mais próxima e ligada às pessoas e aos seus problemas reais. Mas vamos situar David Hume no tempo para perceber isto um pouquinho melhor. Hume viveu no século XVIII nasceu em 1711 não muito tempo depois de Galileu ter provado com os seus telescópios que é a Terra que gira em torno do Sol e ainda menos tempo depois de Newton ter publicado a sua obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Por esta altura a nova filosofia natural a que hoje chamamos simplesmente ciência estava a destronar toda uma concepção do mundo que já vinha desde Aristóteles e Petolomeu. Era um tempo suscitante de intensa revolução científica e intelectual. Era o tempo das ciências experimentais tirarem o lugar de outras formas especulativas de compreender o mundo e o nosso David Hume quis trazer essa revolução para as ciências humanas para a filosofia moral como lhe chamava. Quis estudar e compreender os homens as nossas capacidades mentais da mesma forma que Newton estudava e compreendia a natureza. É por isso que Hume pode ser considerado o precursor da atual ciência cognitiva e de toda a filosofia naturalizante, ou seja, de toda aquela forma de filosofar que dá importância ao real, às informações que nos chegam de ciências como a biologia e a sociologia, uma filosofia que usa realmente os dados que a ciência descobre e nos revela. Uma filosofia que olha para o mundo e não se limita a fazer especulações de ideias a partir do conforto da sua poltrona. Hume mostra-nos esse seu plano para uma nova forma de filosofar logo no início do seu livro Investigação sobre o Entendimento Humano. Era um título alinhado com o que se fazia na época. Lembram-se do Locke que falamos atrás? Locke escreveu um ensaio sobre o entendimento humano. Hume já tinha escrito um tratado sobre o entendimento humano, ou sobre a natureza humana, desculpem, e agora escreve uma investigação sobre o entendimento humano. Títulos muito modernos e muito em voga na altura. Bom, logo no primeiro dos doze capítulos dessa obra, Hume chama-lhe Secções, mas na verdade são capítulos, logo aí é feita uma distinção entre dois tipos de filosofia. Uma filosofia mais prática, mais preocupada com os costumes e com a ação humana, interessada na virtude e no que é agir bem, esta filosofia seria aquilo a que hoje chamamos de ética-prática. Para Hume, este tipo de filosofia é útil e relevante para as pessoas e isto são coisas boas, são vantagens deste tipo de filosofia. Mas, por outro lado, quando é mal feita, esta filosofia é também mais superficial, menos rigorosa, mais próxima daquilo que hoje se entende por autoajuda, parecida com todo aquele lixo intelectual que as prateleiras de livrarias e supermercados e que só muito, mas muito vagamente se pode entender como filosofia. Títulos como Doze Coisas que Têm de Saber para Viver Bem ou O Segredo do Universo, coisas assim. Mas, para Hume, há também outro tipo de filosofia, uma filosofia mais abstrata, mais profunda, mais séria, que tem valor em si mesma. Uma filosofia que dá prazer fazer e pensar nos seus problemas e que é aquilo a que chamamos hoje de metafísica. Aliás, Hume já lhe chamava de metafísica. No entanto, quando mal praticada, esta filosofia metafísica torna-se obscura, palavrosa, sem qualquer contacto com a realidade e com as pessoas. Só podemos imaginar quem é que Hume teria em mente quando se referia a este tipo de filosofia, mas Leibniz e Christian Wolff, os grandes metafísicos alemães da altura, vêm-nos imediatamente à cabeça. David Hume quer aproveitar as vantagens destas duas filosofias quando bem praticadas e propor uma nova forma de se fazer filosofia. Uma forma ao mesmo tempo rigorosa e profunda com interesse e relevância. Uma filosofia próxima das pessoas e da experiência com utilidade para a vida prática. Mas vejam só como Hume diz isto de uma forma bem mais elegante. Felizes de nós se conseguirmos unir as fronteiras dos diferentes tipos de filosofia ao reconciliarmos a pesquisa profunda com a clareza e a verdade com a novidade. Aqui está, em duas linhas bem escritas, tudo aquilo que gastei três ou quatro parágrafos a querer explicar. Devia ser o Hume a escrever estes podcasts e não eu. Essa é que é essa. É esta filosofia que Hume irá fazer no resto da sua produção intelectual e que iremos acompanhar nesta investigação sobre o entendimento humano. Um projeto que procurará que seja o mais científico e o menos especulativo possível. Em concreto, nesta sua obra, David Hume vai querer saber de onde vêm as nossas ideias, qual a sua origem. Depois, quererá saber como é que as nossas ideias se relacionam entre si. E, por fim, o que é que, de facto, podemos conhecer com elas, com as nossas ideias. Depois vai retirar as consequências disso tudo e são essas consequências que ainda hoje se fazem sentir na paisagem filosófica atual. As conclusões bombásticas a que chegou David Hume formam o tal incêndio que falamos em cima e que alguns bombeiros ainda hoje tentam controlar. Mas não nos vamos aproximar já desse incêndio. Por hoje já chega. Eu espero ter conseguido entusiasmar-vos para esta grande personagem que é David Hume. Ele irá ocupar-me nas próximas semanas de leituras e nos próximos podcasts que tenciono fazer sozinho e também com o Tiago Sousa que está a ler e a preparar esta série sobre David Hume. Se quiser, aproveite para comprar este livro, A Investigação sobre o Entendimento Humano e acompanhe-nos nesta viagem. Nos próximos episódios vamos tentar conhecer um pouco melhor as suas ideias incendiárias. De preferência, sem nos queimarmos muito. Até lá.